Olá, boa tarde. O governo agora já está de volta. Um sistema de mapeamento em educação lançado hoje pelo Ministério da Saúde vai permitir a coleta e análise de informações sobre a formação dos profissionais de saúde no Brasil. O objetivo é reorganizar essa formação e definir políticas para melhorar a qualidade da educação e ainda identificar demandas por profissionais em cada região do país. Está se falando sobre o padrão das pessoas que são formadas, do resultado efetivo de tudo que se investe nisso, público e particularmente, da dedicação das pessoas ao longo da vida e do resultado final na ponta da linha. E a partir dali, sim, poderemos observar e dar subsídios aí para que todos nas suas áreas possam melhorar cada vez mais. Com o início em 3 de setembro, a Semana Brasil vai oferecer promoções especiais aos consumidores em todo o país e tem o apoio do governo federal. É mais uma aposta para o aquecimento da economia brasileira. Os lojistas estão otimistas para a Semana Brasil, que tem apoio do governo federal. É o caso desse empresário do segmento de moda, com 127 lojas espalhadas por 11 estados. A gente acredita que vai ser uma semana de retomada e vai marcar esse momento no varejo inteiro. O evento será de 3 a 13 de setembro e terá promoções e descontos em produtos e mercadorias nos estabelecimentos comerciais em todo o país. Nós estamos congregando muitas entidades, associações de classe, clube de diretores logísticas, empresas associadas ao IDV, as associações, para participarmos juntos desse evento, que tem como objetivo promover uma nova confiança aos brasileiros, aos consumidores de modo geral, para que possamos fazer a retomada das nossas atividades. Em 2019, mais de 14 mil empresários participaram da Semana Brasil e houve um aumento de 11,3% nas vendas no comércio. A expectativa para essa segunda edição é superar esse número. Para isso, o governo aposta na adesão do pequeno e médio empresários. Essa será a primeira data comemorativa do varejo após a reabertura do comércio. A gente optou também como um acordo com eles, para que a Semana do Brasil tivesse uma duração de 10 dias, cumprindo todo o protocolo de segurança por conta do Covid. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.